boas boas pessoal bom dia bom dia andré oliveira brasileiro na europa brasileiro aqui em caudas da rainha mostrar um pouquinho aqui da cidade de caudas da rainha tá um sol bonito hoje mas como pode ver ó tá um vento gelado rapaz ontem em lisboa estavam 25 graus e que já estava quase 17 16 então subiu um pouco vai direção ao norte já muda bastante a temperatura já fica mais vento olha só ventinho aí ó fica mais frio mostrar um pouquinho da cidade repara no vento é assim mesmo é a natureza falando é caldas da rainha aqui é é a parte central né ali em cima já é o centro mesmo ali na caudas da rainha todas as montas etc ali tem um mcdonald's ok olha só os apartamentos legal cidade bem tranquila e umas áreas aqui que parece muito estados unidos são áreas concentradas com lojas uma área bem grande com várias lojas muito muito interessante parece mesmo aquelas áreas comerciais do estados unidos bom vou falar um pouquinho sobre se esse assunto aí que tá na na boca do gol né que é a proibição da entrada de alguns brasileiros vem pra cá aqui então é aumentou 70 70 e tal por cento o bloqueio de brasileiros aqui em portugal lá no aeroporto entendeu ou seja a pessoa chega pede para entrar e não consegue né porque não passa nem do aeroporto volta para casa e eu recebi algumas mensagens pessoas que fizeram comigo o whatsapp ainda estão para chegar preocupadas e o que eu falo sempre pessoal até já fiz um vídeo sobre isso vou deixar deixa eu encostar aqui porque está muito vento até fiz um vídeo sobre isso já explicando para vocês e vou deixar aqui embaixo o link do vídeo se eu encontrar se eu encontrar porque já tem agora 900 vídeos no canal e às vezes não é fácil encontrar o vídeo mas nesse vídeo eu explico pra vocês esse vídeo tem quase um ano em já vim avisando que isso ia acontecer já estava avisando então o que diz o artigo diz que aumentou em 70% o número de brasileiros que foram barrados aqui na entrada porque por questões que nós já sabemos que as pessoas tentam é ludibriar ou tentam acham que quem está ali no posto do do sef no aeroporto é bobo né e não é eles estão ali funcionários que estão ali há 10 15 20 anos os caras sabem até até o pelo pelo pela pela pelo body language né pela pela forma como você se mexe ele já sacam as coisas e que a linguagem corporal e que acontece a pessoa chega com uma situação estranha por exemplo que nem diz a reportagem chegam maridos que as mulheres e os filhos já estão aqui mas veio de turismo ou ao contrário a mulher e o filho os filhos chegam e o marido já está aqui há quatro a cinco meses de turismo porque eles têm todo mundo quando o marido entra eles registro no computador certo e aí é quando entra um familiar eles pelos pelo pelo sobrenome eles sacam tudo então tô dando um exemplo das questões que estão acontecendo depois há outras questões como falta do básico que são os tais 40 anos por dia falta de passagem de volta falta de alojamento local né você não tem pra onde ficar ou então por exemplo pessoas que estão chegando com com muitas malas né estão chegando para passar 15 dias com quatro malas de 23 quilos quer dizer pessoal não sabe primeiro é eu acho que até a pessoa que está ali no aeroporto é ser meio ofensivo é só falar pô mas esse cara pensa que eu sou idiota né não rola por isso que eu digo sempre o melhor é se você está na dúvida né porque na verdade na verdade o país está permitindo você procurar trabalho como turista mas isso não quer dizer que você tem que quebrar todas as regras do jogo mesmo antes de entrar no país ok então eu mais o mais certo é você tentar algum tipo de visto né ou visto o d1 o d2 empresários né investidores o d7 que pode ser que pode ser aposentado ou que já tem rendimentos próprios o visto d3 para profissionais altamente qualificados enfim o mais o mais certo para você entrar aqui e ninguém poder te encher o saco é você entrar já qualificado entrar já certinho bonitinho porque no fundo eles estão na voz vamos ser honesto né eles estão certos entendeu estão protegendo o país não é eles têm eles têm obrigações o próprio governo coloca as regras determina as regras e eles têm que cumprir então no fundo eles estão corretos e nós temos que tentar o máximo é manter as coisas bem também para não sujar aqui a comunidade brasileira que já está aqui que está chegando também que está vindo qualificada está vindo com condições é está vindo com capacidade de entrar no país então se começar muitas pessoas tentarem quebrar o jogo vai começar a ficar mal para todo mundo então o melhor é quem é você espalhar pela internet que é grupo do facebook tal a verdade meu amigo se você por exemplo está no grupo de facebook começa a ver que um outro escreve não eu vou tentar fazer assim vou fazer assado eu vou conseguir enganar o cara do cefe porque não sei o que você fala não se escreve não o amigo não faça isso procura se informar né a regras mínimas é os 40 anos por dia é o alojamento local alojamento mínimo é o passaporte válido e etc estão chegando brasileiros aqui acho que desinformados coitados que estão chegando teve até um caso a contar pra vocês teve um que chegou com 100 reais no bolso 100 reais nem era euros 100 reais no bolso você acha que é você se você fosse o agente do cefe lá o policial do cefe você deixava o cara entrar não deixava entendeu chegasse no brasil um estrangeiro é com uma moeda local do país dele que não dá nem para ele comer um almoço é no país lá né você não é deixar também entendeu então temos que ser coerentes eles estão fazendo o papel deles e nós temos que tentar também é fazer o nosso e se é para entrar entrar de forma legal tranquilinho para que todo mundo fique bem e não haja problemas certo pessoal eu tô dando esse recado já até falei isso no vídeo mais ou menos isso só que agora que tem algumas informações porque quando acontece olha aí ó que horas são? acho que é meio dia parece aquelas sirenes da guerra né é ai meu deus bom até perdi o que eu ia falar enfim pessoal grande abraço a todos vou dar mais uma voltinha aqui pra vocês verem aqui a partezinha aqui de caudas e é isso aí já perdi o que eu ia falar olha só a sirene atrapalhou meu pensamento olha que bonitinho os pradinhos aqui que bacana gostoso né tranquilinho é isso aí grande abraço a todos valeu mesmo e nos encontramos no próximo vídeo essa semana vou lançar uns vídeos aí um pouco diferentes interessantes fiquem atentos e nos encontramos no próximo vídeo valeu pessoal abraço tchau 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 tchau